Bom dia pessoal, meu nome é Bruno Braga, sou atleta paralímpico da seleção brasileira de tênis de mesa e sou residente daqui de Brasília, pratico tênis de mesa há 4 anos estou aqui em um evento com a nossa presidenta Dilma para apoiar nosso esporte, ver como é que vai ser nosso futuro em 2016 do representamento da tocha e a expectativa está boa, muitos atletas aqui da seleção participando do esporte e eu só tenho a agradecer pelo apoio que está sendo dado ao esporte paralímpico nesse momento creio que nós nunca tivemos apoio como esse e a esperança é que o esporte só tenha crescido aqui para frente e que os resultados venham em 2016